Fala pessoal, boa tarde. Aqui quem está falando é o Charlie. Estamos começando mais uma quinta do Excel ao vivo, onde nós vamos trazer mais uma dica super rápida e prática. Na aula passada nós falamos de ProcX, uma nova função da Microsoft, está trazendo para o Excel, mas só para os assinantes insiders. Então corre lá, assiste a nossa primeira aula, acompanhe que a gente está trazendo dica bem legal toda quinta-feira. Hoje é a segunda, nós vamos ter dez quintas-feiras. Então acompanhe a gente aí, que você vai ter muitas dicas práticas sobre o Excel. Nós hoje vamos extrair partes de um texto. E queria que a gente começasse contextualizando qual é a necessidade de extrair partes de um texto. Bom, são funções já mais antigas do Excel, não é igual ao ProcX que nós trouxemos na aula passada, que é uma novidade, mas que muitas pessoas às vezes abandonam essas funções. Nós vamos extrair dados à esquerda ou à direita de um grupo de informações. Muitas pessoas às vezes abandonam por não saber como usar efetivamente. Então, para que você entenda, olhe nossa planilha. Nós temos aqui uma coluna chamada Index. E nessa coluna chamada Index, nós temos um índice de informações. E de onde vieram esses dados? É uma planilha chamada Base de Clientes. Existem muitos sistemas que na hora de exportar dados para o Excel, não tem aquela facilidade que o assistente de importação do Excel às vezes traz, de trazer os dados separados. Ou seja, olhe as informações que nós temos aqui no nosso Index. Temos nome, temos telefone, temos o bairro desses clientes e temos o número. E, como eu falei, se essas informações vêm todas dentro de uma célula e você precisa utilizar cada um desses dados separadamente, seja para depois fazer uma mala direta, para você mandar algum documento de promoção da sua empresa, enfim, qualquer que seja necessidade, você vai precisar extrair esses dados e transformar, no caso, como nós já deixamos a nossa planilha preparada. Vamos começar aqui a entender. Nós temos Alda Carvalho, temos o número de telefone, nós temos o bairro e nós temos o número. Como que eu vou começar a utilizar, então? Para que a gente consiga entender claramente as fórmulas que vão ser utilizadas, eu vou primeiro vir aqui na aba de fórmulas do Excel e nós temos aqui no menu Texto as fórmulas direita e esquerda que nós vamos utilizar. Vamos entender que essas fórmulas, então, vão retornar. A fórmula esquerda retorna o número especificado de caracteres do início de uma cadeia de texto. Vamos entender, então. Texto, que vai ser a primeira informação que nós vamos ter que colocar nessa fórmula, é a cadeia de texto que contém os caracteres que se deseja extrair. No caso, as informações que estão contidas na nossa coluna B. E o número de caracteres, aqui já vai uma atenção, quem estava na nossa primeira aula sabe que nós falamos sobre isso. Quando você adiciona informações numéricas nas fórmulas, posteriormente, muito provavelmente, você vai precisar editar essas fórmulas. Então, aqui a gente já tem um primeiro ponto de atenção. A segunda informação que nós temos que lançar na nossa fórmula é o número de caracteres. O que significa? Especifica quantos caracteres esquerda deve extrair. E vai retornar um quando não é especificado. Então, vamos começar a aplicar a fórmula de maneira bem simples, que não vai trazer, já adianto, o resultado que nós esperamos. Então, vamos lá. Vou utilizar a fórmula. Esquerda. E aí eu escolho a célula que eu desejo retornar esses dados. E vou fechar aqui para vocês verem o que acontece. Vai retornar só a letra A. Porque, como foi falado, quando você não especifica o número de caracteres, vai vir só a primeira informação da esquerda para a direita. Como o nome é Alda, o que nós tivemos de retorno foi a letra A. Se eu mudar isso aqui agora, adicionar o ponto e vírgula e trazer uma nova informação, 5 vai vir o nome dela. E, como Alda tem 4 letras, por que que quando eu escolhi 5 caracteres só voltou Alda? Porque também os espaços, espaço entre nomes, também são contados como caracteres. Se eu mudar aqui para 15, Alda, Carvalho, a vírgula, que é o nosso separador, e 5, que é a primeira informação do telefone. Por que que eu estou mostrando isso aqui inicialmente? Porque eu falei que muitas pessoas desistem de utilizar essa fórmula. Por quê? Nós temos Alda, Alexandre, Anderson e por aí vai. Os nomes dessas pessoas, os nomes dessas pessoas, não vão ter a mesma quantidade de caracteres. E, como você vai ter que utilizar fórmulas alinhadas, para, às vezes, obter informação quando estamos falando de esquerda e direita, é o motivo das pessoas desistirem. Então, nós vamos começar a entender como utilizar, de uma maneira utilizada, tanto a fórmula esquerda quanto a direita, que eu vou explicar daqui a pouco. Só que, para isso, nós vamos utilizar algumas células com fórmulas que vão nos ajudar a resolver esse probleminha do número. Eu vou utilizar aqui uma coluna auxiliar e vou chamá-la de localização do nome. E, para isso, eu vou utilizar uma outra fórmula que é chamada localizar. Vamos ver, então, como que essa fórmula trabalha. Então, nós fomos na aba fórmulas, localizar. Bom, a fórmula localizar é um pouquinho diferente. Você não seleciona primeiro a célula, e sim a informação que você quer localizar. Então, vamos entender, né? Ela retorna o número do carácter, no qual um carácter ou uma cadeia de texto foram localizados, sendo a leitura feita da esquerda para a direita. É importante essa informação. Então, uma coisa que você vai ter que saber quando você receber essa base de dados é o seguinte. Qual que é o carácter que está separando as minhas informações? E, nesse caso, o carácter que está separando é uma vírgula. Então, eu tenho o nome da Alda Carvalho, uma vírgula, o número de telefone, uma vírgula, o bairro, uma vírgula, e depois eu tenho o número. Essa informação é importantíssima. Depois, no texto, em qual texto? Aí, sim, nós estamos falando da célula. E o número inicial nós vamos explicar também. Mais uma vez, é uma referência numérica que eu vou precisar informar para essa fórmula. Então, vamos lá. Eu vou começar colocando a fórmula aqui. Localizar. Eu quero localizar a primeira vírgula na minha base de dados. Mas, como vírgula é um carácter textual, eu vou precisar colocar entre aspas. Então, eu abro aspas, quero localizar a primeira vírgula. Ponto e vírgula, onde que vai ser isso? Vai ser no texto. E vou fechar. Vamos analisar qual que é a primeira resposta que nós temos aqui. A informação que nos retornou foi o número do carácter, um 14. Para isso, vamos entender. Alda Carvalho até a vírgula. São 4 da palavra Alda, 5 até o espaço, depois nós temos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 até a vírgula. Então, como eu localizei a vírgula, ela pegou todas as informações à esquerda da vírgula, incluindo a vírgula. Essa informação vai ser importantíssima, porque agora, quando a gente volta aqui no nome da Alda Carvalho, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar para a fórmula esquerda. Vamos fazê-la toda de novo. Vou começar selecionando a célula de referência e, posteriormente, ele vai me perguntar o número de caracteres. Para a Alda Carvalho, eu vou precisar de 14 caracteres, como nós contamos. E vou fechar a fórmula. Apareceu Alda Carvalho e a vírgula, como eu falei com vocês. Por quê? Porque quando nós escolhemos a primeira vírgula, a fórmula localizar inclui a vírgula no seu resultado. Mas isso a gente resolve de maneira muito simples também. Eu venho na fórmula novamente e eu vou continuar escolhendo a célula H4, que contém 14 caracteres. No entanto, eu vou colocar menos 1. Então, agora eu tenho o nome da Alda Carvalho. Só para a gente fazer um teste, nossa base de dados é um pouco extensa, tem bastante nomes. Eu vou arrastar aqui alguns para que a gente veja se a fórmula funcionou. Bom, então percebam. O Alexandre Ramos tem 16 caracteres. O Anderson também. O André é 14. Portanto, como eu falei que a fórmula esquerda depende da quantidade de caracteres, a fórmula localizar já nos mostrou, já nos auxiliou a contar esses caracteres. Portanto, a gente não precisa colocar uma informação numérica dentro da fórmula esquerda que inviabilizaria o nosso trabalho. Vamos dar continuidade, então. Eu vou ter que encontrar o telefone. Observem que a informação telefone, ela não está nem mais à esquerda e nem mais à direita da célula B. Ela está no meio, ela está entre as informações nome e bairro. Para isso, eu vou criar uma nova coluna. E eu vou chamar essa nova coluna de localização telefone. Na localização telefone, eu vou ter que buscar agora igual localizar. Eu quero mais uma vez encontrar a vírgula. E aí você deve estar se perguntando, a nossa fórmula inicialmente já encontrou a primeira vírgula. Como que eu vou fazer, então, ela achar a segunda vírgula? Então, o texto que eu vou continuar procurar vai continuar sendo isso aqui. Só que observem o seguinte. Depois que eu seleciono a célula, que é o no texto, ele me pergunta o número inicial. Aqui que vem um ponto de atenção. A Alda Carvalho até a vírgula tinha 14 caracteres. Se eu digitar qualquer número aqui agora, igual ou menor a 14, eu vou retornar a mesma informação e eu vou explicar por quê. Vou digitar, por exemplo, 1. Vai retornar 14. Se eu trocar para 2, vai retornar 14. Se eu colocar 13, também vai retornar 14. Por que isso? Vamos abrir a fórmula aqui com a tecla F2 para nós entendermos. A última informação do localizar é o número inicial que eu estou buscando naquela célula, que é a célula B4. Se eu buscar de 1 a 14, uma vez que ele conta da esquerda para a direita, eu vou retornar a mesma contagem de caracteres até a vírgula. Para eu ir para a segunda vírgula, eu tenho que romper a barreira da primeira vírgula. E aí, como que eu faço isso? Bom, a primeira célula que nós calculamos, que é a célula H4, já me retornava 14, que é precisamente a posição da primeira vírgula. Então, eu vou continuar a fórmula agora, escolhendo a célula já calculada, e vou somar 1, mais 1, de 14 mudou para 22. Vamos entender o que está acontecendo, então. Alda Carvalho, vírgula, temos 14 caracteres. Então, vamos contar os números do telefone. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Portanto, até a próxima vírgula, nós temos 22 caracteres. E buscar esse novo separador vai nos ajudar a posicionar as fórmulas esquerda. E agora, a gente vai utilizar a fórmula direita também, que vai começar a entender o conceito de alinhar fórmulas, ou seja, utilizar uma fórmula dentro da outra, ao invés de selecionar as células pura e simplesmente. Bom, vamos entender, então, como fazer no telefone. E depois, para encontrar o bairro, vai ser muito parecido. Então, às vezes, é bom a gente operacionalizar, pegar a planilha e realmente inserir as informações para a gente entender o que está acontecendo. Não busque apenas operacionalizar, que a gente brinca mexer no software. Você precisa entender o que cada uma das informações que você está lançando no Excel vão te trazer de resultado. Então, vamos lá. Aqui, na fórmula telefone, eu vou colocar igual esquerda. E aí, o texto que eu estou buscando é nessa célula, célula B4, e, mais uma vez, a célula esquerda vai me pedir o número de caracteres. Ora, se para nome eu escolhi a célula onde tinha 14 caracteres, agora eu vou buscar a célula que tem 22 caracteres. E aí vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo. Por quê? Se eu escolhi 22 caracteres, ele vai buscar os 22 caracteres, que contém nome, que contém vírgula, que contém telefone, que contém vírgula de novo. Para isso, a gente vai partir para o conceito de alinhamento de fórmula. Eu vou vir aqui na fórmula esquerda e, antes dela, eu vou inserir direita. E por que eu vou inserir direita? A minha nova referência, ou seja, o novo texto que eu estou utilizando na fórmula de esquerda, ela vai ser a célula E4. Até então, eu estava me referenciando na B4. Mas, para que essa célula funcione, a minha nova referência vai ser E4. Eu vou remover as informações à esquerda do número telefone, que são nomes, ou seja, eu vou utilizar a fórmula direita agora para manter os dados da direita. Fazendo, vai ficar mais fácil da gente entender. Eu tenho a fórmula aqui e, antes dela, eu vou escrever direita. E aí, prestem atenção no seguinte. Antes, eu tinha selecionado como texto todas as informações de B4. O meu novo texto agora vai ser tudo isso aqui. Vai ser a célula que nós acabamos de calcular, que é a célula esquerda B4 e 4. E agora, o que nós vamos fazer? A próxima informação que eu tenho que apresentar é o número de caracteres. O número de caracteres que vão ser retornados à direita, eu vou ter que pegar a localização do telefone menos a localização do nome. E vamos ver o que vai acontecer. Tivemos agora o número de telefone com vírgula. Assim como no primeiro exemplo, a gente tem que voltar na fórmula e colocar o menos 1. E aí, você pode estar... Tem que colocar o menos 1 aqui. Então, você deve estar se perguntando o que a gente fez aqui. Vamos entender a fórmula. Eu, inicialmente, peguei as informações esquerda, ou seja, todos os 22 primeiros caracteres à esquerda, e o meu retorno foi Alda Carvalho, vírgula, número de telefone, vírgula. Mas eu não queria Alda Carvalho. Portanto, eu precisei manter, depois desse primeiro resultado da fórmula esquerda, os valores à direita que representavam o número de telefone. E quantos caracteres eu precisava para ter essa resposta? Eu precisava dos caracteres à direita obtidos da subtração 22 menos 14. E foi isso que nós fizemos aqui. Para manter à direita, quantos caracteres? 22, que era o total, menos 14, que eram os caracteres referentes ao nome. É um pouco complexo, mas para isso a gente vai fazer mais um agora. O bairro é bem similar. A única questão é que nós vamos ter que, novamente, utilizar de uma coluna auxiliar. Eu vou começar aqui com a coluna localização e agora a minha localização vai ser bairro. Na localização bairro, eu vou mais uma vez abrir a fórmula localizar. E aí, quem eu procuro? Procuro vírgula novamente, que é o separador da nossa base de dados. Onde eu estou buscando? Eu estou buscando nesse texto aqui. E qual vai ser o número inicial? O número inicial, assim como nós fizemos na análise anterior, vou até mostrar a fórmula para vocês, nós temos que pegar o resultado anterior e somar mais um. Então, vamos lá. Vamos fazer de novo. Igual, localizar. O texto procurado. É a vírgula. O texto, né? A informação no texto é toda essa. E qual é o número inicial? Eu vou buscar a célula anterior, que no meu caso é a I4, mais um. E aí eu tive 30. Ou seja, eu não queria a primeira vírgula, eu não queria a segunda vírgula, eu queria a terceira vírgula. Portanto, como eu queria a terceira vírgula, eu utilizei a fórmula localizar, falei que o que eu estava buscando era uma vírgula, mas em qual local eu estava buscando a vírgula? Depois, um caractere, depois da última vírgula, que era a segunda. E observem que eu estou arrastando para baixo aqui, para a gente ver que os resultados eles se fazem corretos para todos os nossos contatos. Vamos verificar, então, como a gente encontra o bairro. Eu vou continuar utilizando a fórmula esquerda, porém alinhada à fórmula direita, assim como nós fizemos. E vou, mais uma vez, explicar cada etapa para você entender como que nós, com precisão, substituímos o número que geralmente é utilizado dentro da fórmula para uma referência extraída de outra fórmula. Vamos lá. Vamos para a fórmula esquerda. E na fórmula esquerda, eu busco as informações da célula B4 e o número de caractere que eu estou buscando está na célula localizar bairro. Obviamente, se eu confirmar aqui, olha o que acontece. Toda a informação dos 30 primeiros caracteres foi trazida para cá. nome, vírgula, telefone, vírgula, bairro, vírgula. Já vamos tirar a vírgula depois do bairro. Então, depois de J4, a nossa célula, eu vou colocar menos 1. Pronto. O que nós precisamos fazer agora? Dentro desse primeiro resultado, vou utilizar fórmulas alinhadas, vou utilizar a fórmula direita para que apenas os resultados à direita que me interessam permaneçam na fórmula. É isso. Já temos uma primeira fórmula e eu até recomendo que você faça assim inicialmente justamente para entender o que o Excel está te retornando. Se você utilizar uma fórmula alinhada dentro da outra, às vezes vai ficar difícil você modelar o problema. Então, vamos lá. Direita. Abriu parênteses. O texto que eu quero agora. Lembrando, não estou mais buscando a minha base de dados inicial, que era B4. Agora, essa fórmula é a minha base de dados. Ponto e vírgula. Quais são os números de caracteres? Eu quero um número de caracteres que está, que será resultado da subtração dos caracteres localização bairro menos localização telefone. E aí eu vou fechar e já sei que eu preciso colocar o menos 1 novamente. Porque eu subtraí a posição da vírgula que estava separando o bairro menos a posição da vírgula que estava separando o telefone. Um menos o outro retorna junto com a vírgula, volto na minha fórmula, coloco o menos 1 e assim tudo funciona. Mais uma vez, nós driblamos, mas não driblamos com o gambiar, driblamos com técnica, utilizando fórmulas alinhadas para evitar colocar dentro de uma fórmula informações numéricas e sim informações de células, informações que foram extraídas por meio de cálculos realizados no Excel. O último vai ser mais tranquilo e a gente vai utilizar direita, direta de uma vez. A gente não vai começar a fórmula com esquerda. Só que tem um detalhe, até então, quem nos localizava era a vírgula. Mas vamos entender aqui, a Alda Carvalho tinha uma vírgula direita, o número tinha uma vírgula direita, o bairro tinha uma vírgula direita, mas o número agora não tem uma vírgula direita. Então, uma outra estratégia que a gente pode colocar aqui é criar uma nova coluna e essa nova coluna vai se chamar contagem de caracteres. Uma contagem de caracteres. O que nós vamos ter? Eu vou verificar qual o total de caracteres em cada uma das células da base original. Então, quando a gente começa com a fórmula, isso é importante o seguinte, como o nosso Excel está em português, se eu digitar num, a fórmula não vai aparecer. Eu tenho que me preocupar com o acento. Então, para você encontrar o número e o caractere, você tem que colocar o acento num. Claro que você pode pesquisar a fórmula de outras maneiras. Hoje mesmo, nós vimos a aba que mostra todas as fórmulas do Excel quando eu estava mostrando para vocês o detalhamento de cada uma delas. eu vou escolher então o número de caracteres que está contido nessa célula. Então, são 33. Como vocês já sabem, quando nós utilizamos direita ou esquerda, o Excel nos pergunta quantos caracteres nós queremos na fórmula. Então, quando eu venho para a fórmula aqui agora, direita, sendo que eu quero a direita desse texto, que é a nossa base de dados. e se eu coloco o ponto e vírgula, ele vai me perguntar quantos caracteres. Se eu não colocar nenhum, ele entende 1. Então, por que ele retornou 0? Porque o número é 180. Da direita para a esquerda é o primeiro número. Se a gente pegar esse outro exemplo, 295, da direita para a esquerda é o número 5 primeiro número. Então, como que a gente vai resolver? Nós vamos modificar a fórmula e vamos complementar com a informação que mesmo sendo opcional na fórmula é fundamental para o resultado que a gente quer. Quais são os números de caracteres que eu desejo? Eu desejo a contagem total de caracteres, que são 33 nesse caso, menos a última vírgula que eu tinha, o último separador que era a localização do bairro. E aí, me retornou 180. Estou arrastando aqui para baixo para a gente comprovar e obviamente que agora a gente pode arrastar até o final da nossa base de dados para a gente comprovar que tudo funcionou. Então, só para a gente resumir, qual que é a importância de você utilizar as fórmulas direita ou esquerda? Você vai extrair apenas algumas partes do texto em caracteres a partir de uma base de dados unificada que pode vir de um outro sistema que se você deu o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, copiou de lá e colou aqui no Excel e veio tudo dentro de uma célula, você consegue extrair. O que nós fizemos aqui hoje diferente é uma fórmula relativamente simples, mas nós precisamos mostrar que para cada uma das células o número de caracteres para cada nome pode ser maior ou menor. Por isso que nós utilizamos em conjunto em alguns momentos alinhadas as formas direita, esquerda e localizar. Então, essa foi a nossa segunda quinta do Excel. Na semana que vem a gente tem mais conteúdo. Espero que vocês estejam gostando, que mandem para a gente as suas dúvidas, os seus comentários, que o nosso objetivo é sempre a gente melhorar a cada quinta-feira. até mais. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se chegou algum comentário, mas fica então o meu grande abraço e espero vocês na próxima quinta-feira. e aí Obrigado.